Amor é uma palavra que enfeita, que laça A praça esconde outros desejos Desejos são delírios, lírios que dançam Amor de embalação, corações, corações São pequeninos, grãos de areia Tão fininhos, que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Corações, corações São pequeninos, grãos de areia Tão fininhos, que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Olhos nos olhos Que temos tempo Pois tudo é tão simples Tão simples de achar Que o sentimento Não mede palavras Pois as palavras Se perdem no tempo Corações Corações, corações São pequeninos, grãos de areia Tão fininhos, que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Leva pra outro lugar Leva pra outro lugar Corações São pequeninos, grãos de areia Tão fininhos, que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Corações, corações São pequeninos, grãos de areia Tão fininhos, que qualquer vento menino Tão fininhos, que qualquer vento menino, leva pra outro lugar, o amor é uma palavra.